E aí gente, beleza? Estou passando aqui só pra avisar que, mano, eu tô fazendo muito vídeos curtos, mas eu também vou fazer vídeos normais assim, como esse aqui, beleza? Mas enfim, eu tô postando, não tô nem fazendo, eu tô fazendo, mas tipo, é bem pouco. E tipo, eu tô fazendo, não tô nem postando, entendeu? Eu vou postar ainda lá no TikTok. Porém, né, pra depois eu postar aqui vai demorar muito. Por quê? Porque eu tô postando os mais recentes, os mais recentes de lá do like. Aí depois eu vou começar a pegar do TikTok e do like, entendeu? Os mais antigos, assim, mais recentes não, mais antigos que eu já tinha gravado antes. Pra aí depois ir pros mais recentes, entendeu? Inclusive pros que eu tô gravando e pra aqueles que eu nem pensei em gravar ainda, só que eu vou gravar. Porque daqui pra lá, vai ser tantos vídeos, vai ser tantos dias, mas tipo assim, eu tô postando três vídeos por dia. Aqui. De tarde, de noite e de noite também. Eu vou postar de madrugada, mas enfim, talvez eu postar até quatro. Por dia, vídeos curtos. Shorts, no caso. Mas enfim, vídeos normal, vai ser bem raro eu postar aqui, não sei se eu vou postar agora. Mas deixa eu acabar com essa crise aí, de postar tantos vídeos, os mais antigos assim, porque, né, pra depois vir pros dias atuais. Mas enfim, eu tô postando vídeos antigos mesmo e bem curto. Mas depois eu vou voltar com os vídeos normais, ok? Espero que vocês me entendam. Tchau. Tchau.